Vou dizer uma coisa, viu? Além da imprudência, eu acho que Ayrton Senna está precisando de um culto ecumênico dentro de Paranaguá. Não é possível tudo o que está acontecendo. Veja mais um acidente envolvendo caminhões e carro agora. Um acidente entre dois caminhões e um veículo de passeio deixou uma pessoa levemente ferida na tarde deste domingo em Paranaguá. A colisão bloqueou parcialmente a Avenida Ayrton Senna da Silva na pista sentido BR-277. O acidente aconteceu neste trecho da Avenida Ayrton Senna da Silva na pista sentido Curitiba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão acabou parando para um pedestre realizar a passagem para o outro lado da pista. Momento em que um caminhão acabou vindo e batendo na traseira deste caminhão. E aí na sequência ele acabou atingindo também o veículo Fiat Palio e realizava a ultrapassagem pela pista da esquerda. Devido à colisão, a condutora que está grávida do Fiat Palio precisou ser retirada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional do Litoral aqui em Paranaguá. A nossa equipe acompanhou parte do trabalho dos bombeiros para desencarcerar a vítima que sentia dores lombares. Como a condutora não conseguia sair do carro, uma operação precisou ser montada para a retirada dela pelo porta-malas do veículo. Os condutores dos caminhões acompanharam todo o atendimento e fizeram o exame do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Rodoviária Federal conduziu o atendimento até a retirada dos veículos, sendo a pista liberada na sequência. O motorista, o primeiro motorista caminhão, ele fez o certo, ele parou. Eu fiquei pensando aqui comigo, na hora eu assisti algumas vezes o VT, acompanhar na hora aqui. Eu falei, será que ele quis fazer aquela gentileza burra que eu falo aqui, que às vezes você para para o pedestre atravessar querendo fazer uma gentileza e aí provoca um acidente semelhante ao que aconteceu? Sim, pode acontecer. Por isso que o motorista tem que ter responsabilidade, o pedestre também atravessar nas faixas. Tem faixa para caramba aqui. Está certo que estão mal pintadas, mas elas têm, e é o caso dessa. Que aí eu fiquei olhando, olhando, por que o motorista parou? Mas se você observar na reportagem, você vai ver que tem faixa ali, sim. Está apagadinha, está feia para caramba, aguardando, né? A Ayrton Senna está aguardando que a concessionária EPR comece a trabalhar efetivamente, mas ele parou por conta disso. O motorista que vinha atrás, muitas vezes os caras não estão acostumados a parar para pedestre, né? E aí o que aconteceu? Acabou causando o acidente, mas o primeiro motorista, eu acho que a dinâmica do acidente foi esse, ele parou para cumprir o que determina a lei de trânsito, né? Para o pedestre atravessar na faixa mesmo que ela esteja meio apagadota. E aí quem vinha atrás, outro caminhão, não percebeu. Sorte que também ninguém saiu ferido com gravidade, a senhora ali que está grávida, né? Deu tudo certo, foi para o hospital, mas poderia ter acontecido uma situação pior.